Na fluidez do ponto zero, de convergência de todas as linhas de tempo, passadas, presente e futuro, neste agora, temos várias oportunidades como o Portais, que é nos oferecido no agora. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Queridos, vocês percebem que neste momento do ponto zero, muitas energias do passado e coisas que pensávamos em fazer no futuro estão vindo à tona e sendo mexidas? Pois é, por um lado temos os cronogramas do passado trazendo os mesmos atributos, atitudes que provaram ser uma pedra de tropeço para a ascensão e esse é o movimento para uma frequência vibracional mais alta. Esta é a oportunidade de limpá-las para nós mesmos e também para a Gaia. Abusos das atitudes, atributos divinos, femininos, patriarcas, ego e etc. E esta é uma ótima oportunidade para limpá-los de dentro para fora, pois estamos estreitamente conectados com Gaia energeticamente, através da sua grade de luz cristalina, da flor da vida, através do nosso chakra da estrela da Terra. As cronologias passadas também trazem um curso intenso de dons, talentos, sabedoria, que você exerceu efetivamente em linhas de tempo e encarnações anteriores, mas impediu até agora de se abraçar, por causa do medo ou da redenção kármica. E ambos esses aspectos nos exigem que incorporemos coragem para enfrentar a verdade que nos é mostrada. E não importa o quão desconfortável é ou o quanto tenhamos evitado até agora. E é importante servir e que sua marca seja a verdade com integridade e ser o exemplo. É importante reconhecer que existem sim múltiplas percepções. Existem facetas e aspectos da verdade e cada uma delas traz a verdade para a unicidade, para o todo unificado emergir e, portanto, evite julgamentos. Trabalhe a aceitação e a tolerância em todos os caminhos e isso é essencial. E observe com graça. E você pode escolher não se envolver com o caminho. E cada pessoa tem a sua verdade e você pode manter limites. Mas você não pode passar pelo julgamento, porque isso é a armadilha do ego. Não é mesmo? E esse é o caminho da graça. E como resultado do exposto, estamos chegando a uma compreensão maior e mais profunda da nossa parte. Do nosso caminho no esquema. Das coisas que se desenrolam agora, através de insights, sobre como podemos nos alinhar agora. Com o nosso objetivo nobre, como co-criadores, mestres para ancorar a fundação, para o novo, para a nova era da luz. O ponto zero das linhas de tempos, nos trazendo maior acesso a linhas do tempo do futuro, como somos os viajantes do tempo atualmente em Gaia, por uma razão específica. Quando somos nós, como representantes de nossos respectivos lares, sistemas estelares, sistemas nacionais, nações estelares, conselhos de luz e etc. Queridos, respondemos a chama da luz galáctica. Uma reunião de representantes da luz nas galáxias com um plano de ação para a ascensão de Gaia, pois é, de alguma forma, essencial para a existência contínua das linhas do tempo futuras. Então, aqui estamos nós, prontos para criar o que deixamos para as linhas do tempo futuras, a fim de treinar em várias linhas do tempo passadas, para que possamos chegar a esse agora. E isso exige reorientação, ajuste fino do nosso conhecimento, da OMS e da verdade. O que é o nosso objetivo? E como executamos isso? E isso, invariavelmente, exigirá que novas conexões com os 144 das tribos da alma se unam em alinhamento com as suas estrelas, nações estelares, conselhos da luz originais e novas interconexões entre os variados grupos de luz, cada uma trazendo o próximo aspecto do seu propósito online para compor o todo unificado, na unicidade. E ao pisarmos nesses novos caminhos que estão se abrindo, que sejamos guiados pelos princípios da graça, em oposição às armadilhas do ego, sim, a serviço de todos. Gratidão, 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 amor, verdade, tolerância, perdão, coragem e devoção ao bem maior de Deus, ao todo. Seja luz, luz, luz em graça. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou desse vídeo e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clicando no sininho, coloque a opção de todas. Então você vai ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E ajude a nossa comunidade deixando seu comentário, a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Namastê.